Fala rapazes, estamos ao vivo para mais uma live do OTC, vamos falar mais ou menos de Dragon Ball Super, vamos falar mais ou menos de Little Witch, vamos falar bem de Sangatsunolion, hoje estou com o Sr. Jelly novamente. E aí pessoal, beleza? E para dar um oi, pode dar um oi aí Nick, antes da gente começar a falar dos Sangatsun. E aí, tudo bem? Isso aí. Então, nós vamos falar sobre Sangatsunolion, episódio 18, Little Witch, episódio 6 e Dragon Ball Super, episódio 78. Então bora lá então, Jasmine? Começar com Sangatsunolion, que começou bem chato. Verdade. Eu até não peguei as imagens, porque dessa vez sou eu que peguei, porque eu achei que não valia a pena pegar. O começo do episódio, o episódio 18, vou dar uma resumida rápida, né? O episódio 18, o que aconteceu? No final do 17, ele encontrou a irmã dele e tal, e aí ele foi para o treinamento com os outros jogadores e tal. Aí esse episódio continuou com aquela rivalidade besta de sempre, que ninguém liga. Foram 10 minutos de enrolação pra caralho, né? Com essa coisa de briga de espada, rivalidade, whatever, do gordinho com o outro lá que ninguém lembra também. É uma coisa totalmente desnecessária. Vamos nem comentar sobre isso, né? Pra mim foi só um ponto a menos na nota. Mas uma coisa interessante foi que, logo depois que terminou o treinamento, o... Qual que é o nome dele mesmo? Shimada. O Shimada chamou o Urei pra fazer parte, pra fazer um... Purved Training, né? Um treinamento privado só com ele. E aí o Urei acabou aceitando o convite, como vocês podem ver na imagem aí. Já pode pular já pra próxima? Se quiser comentar um pouco aí, Jéssica. Bom, aí os caras ficam conversando, o Shimada fala que... Fala da terra natal dele, né? Ele tá desanimado porque, se não me engano, ele já perdeu duas, né? E a próxima que ele jogaria era a terceira, obviamente. Ele perdeu uma, ele perdeu uma, né? Não, o que eu tinha notado, ele tinha perdido duas. Que ele fala que, se ele perdesse a próxima, aí já seria o... A outra já seria um 4x0. Então, a próxima... Isso, tudo ou nada. Ele perdeu duas, se ele perdesse mais uma, seria a terceira. E daí, se ele perdesse essa próxima, a outra já era tudo ou nada. Já era. Se ele perdesse, tinha o que fazer. Ele fala sobre isso... Pior que tu tentou lembrar aqui, cara. Eu peguei aquela imagem, mas por ser bonita. Aquela do Urei. Ah, essa próxima do Urei, sim. O que ele faz? Ele fica lá falando, ah, como que é essa cidade natal e tal. Aí ele chega e fala, ah, aquilo, 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 tem neve, não sei o quê. Ele começa a falar as qualidades... Então, ele chega até a falar que, no fim das contas, não tem nada na cidade dele. É, então... Então, eu lembro que eu sei que eu fiquei um pouco confuso nessa parte, porque eu não entendi exatamente quais os sentimentos que ele estava querendo demonstrar. Parecia um pouco de desânimo, né? Com as partidas. E, ao mesmo tempo que ele já tinha demonstrado que gostava bastante da Terra Natal, das pessoas que encorajaram ele, as pessoas que ele cresceu, aqui ele demonstrou meio que, ah, não tem nada naquela cidade. Ah, tipo, o Cargane andando pra cidade, sei lá. É, eu não entendi exatamente qual foi a ideia dele. Eu acho que ele... Eu acho que isso foi mais um... Eu acho que é mais um constrangimento por parte dele, que eu acho que ele falou tão bem da cidade, né? Apesar de ser aquela cidade pacata do interior, ao que parece, eu acho que ele foi constrangido por ser a última partida do tudo ou nada, né? Ele não queria que essa partida do tudo ou nada fosse na Terra Natal dele, né? É, principalmente porque se ele perder é uma grande vergonha. É, uma grande vergonha e tal. Eu acho que é mais esse sentimento de vergonha que ele está sentindo no momento. Na verdade, esse treinamento do Ray, eu não vi necessidade nenhuma dessa partida dele, dos dois, eu não sei por que, raios. É, porque no treinamento até tem o Ray falando que ele sentia... Eu não lembro exatamente a palavra que ele usou agora. Ele falou que ele sentia alguma coisa perigosa, alguma coisa desconfortável na maneira com que estavam posicionadas as peças. E ninguém conseguiu entender. Fala, pô, explica isso. O que exatamente você quer dizer com essa... É que ele estava meio perturbado, né? Com o desconforto do Ray e tal. E ele tentou explicar e tal. O Ray, ele não é uma pessoa que sabe socializar muito bem, né? Você vê que ele tem uma certa dificuldade. Mas esse é nos 10 minutos iniciais também. É, o que, como você falou, é realmente uma enrolação, tecnicalidades de shogi que, se você não entende, você fica boiando. Teve a comédia de sempre, mas, no fim das contas, não teve nada que fizeram os jogadores crescerem, né? Só um bate-boca lá entre os moleques. E aí tem o Shimada, que chama ele, né? Eu até pensava que disso tiraria algo interessante para o Ray. Mas não, foi simplesmente o Shimada desabafando, falando de quem está perdendo da cidade natal. E dessa vez, a mulher exagerou, hein, de novo. Pode mudar, pode mudar. Acho que já... Ela exagerou. Ela falou, mano, vamos se drogar? Vamos tomar bastante água? Que não é possível, gente. Pô, a gente percebe que o cara está afundando o Ray, né? Nas jogadas, né? E tal, tipo, foda. O cara é foda. Estão imersos. É, acho que não tinha necessidade de colocar isso, né? Ah, mas foi uma cena bonita, né? Foi bonita, foi bonita. Mas não tem sentido nenhum. É, eu acho que... A não ser... Eu não tenho certeza se a chefe, né? A editora que fala, o estúdio. O estúdio que está adaptando, eu não tenho certeza se eles têm liberdade para mudar algumas coisas. Mas como eles são aquele tipo de estúdio que usa muita coisa metafórica, muita linguagem visual... Pelo menos. Eu não sei se eles mudaram um pouco a composição dessa cena. Se no mangá era algo mais simples, não tão... Eu não sei, porque apesar dessa metáfora ser, tipo, jogada do nada, ela faz sentido nas cenas sequentes, né? Principalmente na cena do banheiro dele, que, ao que parece, ele estava sonhando a partida e, pelo fato de ele estar se afogando na água... Ele teve lembranças, né? É. O que é bem... Mas, tipo, é muito bizarro, né? Você ver o sonho do cara. Acho que não tinha muita necessidade, mas tudo bem. Eu entendo. Mas como ela usa demais, a autora usa demais, sei lá... Isso fica muito cansativo. Você fica até... O que que isso vai... O que que isso vai, sei lá... Fazer alguma coisa para... Para o regente? A gente sabe que ele perdeu essa partida, pelo jeito, né? Então, tem momentos que você usar uma linguagem visual para expressar alguma coisa, principalmente num quadrinho, numa animação, beleza. Só que, como você falou, ela repete demais isso. Toda e qualquer oportunidade que ela tem para fazer alguma ligação com água, com a pessoa se afundando, não sei o que, ela usa. E nesse, apesar de ser bizarro, teve uma ligação, né? Teve a parte de que ele estava pensando sobre as jogadas, enquanto descansava, né? Enquanto relaxava na banheira, ele acabou escorregando, né? Afundando um pouco. E isso meio que mesclou com os pensamentos dele. Ele sentiu, né? Escondiu e formou aquelas ondas de pensamento e blá, blá, blá. É uma linguagem visual interessante. É muito bonita de se ver, mas é repetitivo. E, sei lá, para mim, eu acho bizarro uma pessoa entrar na banheira e deixar a torneira aberta. Eu não entendi essa parte. O cara deixou a torneira aberta vazando a água direto. E dormiu. E dormiu, e acordou, e... E a conta d'água, olha como fica. A conta d'água, olha como fica, né? Não, primeiro, eu achei interessante que quando eu vi a cena, eu falei, beleza, o cara dormiu ali, mas o cara não vai fechar a torneira, pô, vai lagar a casa inteira. Aí depois você vê, ah, tem um ralinho, né? Tem um ralinho ali. Não, mas mesmo assim, né? É. É muito bizarro, né? O cara tem grana, mas não é assim também desperdiçar água. É, pô. O cara tem que ter um saneamento básico aí, baroto. É, mas aí, ó, na parte visual ficou muito bonito, ficou muito bem feito. Ficou, ficou bonito pra caramba. E eu acho que tem alguns ideogramas ali, né? Provavelmente jogadas, né? Provavelmente, ah, não sei o que lá, sete ali você consegue ver de fundo. Provavelmente a jogada, que são as ondas dos pensamentos dele na jogada, ele está imerso no show. Eu achei muito bonito, só que eu não tenho certeza se é algo da Chef, que gosta de brincar muito com isso, ou se é algo da autora mesmo. Eu acho que é algo da autora, não é possível. É. Sim, sim. Porque, infelizmente, a gente não tem scans, né, em português. Então não tem como a gente saber se isso é da autora ou não e tal. Eu tô ligado que lá fora tá bastante adiantado o mangá, mas... Ah, sim. Apesar de... Mas eu não sei se é traço da autora. A gente não sabe até que parte que o anime vai pegar, se vai ter um final feeling. Obviamente não sabe nada disso. E não sabe se a Chef está fazendo algumas alterações. Provavelmente apenas no ritmo, né? No ritmo eles mexem bastante, alguns impactos visuais, blá, blá, blá. Só que nessa parte, eu não sei exatamente, a gente não sabe exatamente dizer se é algo exclusivo deles ou é algo da autora pra fazer mais uma dessas analogias, brincar com os simbolismos de... Ah, olha a água, pegando ele, imergindo ele nesses pensamentos e como ele se sente sufocado com isso. É a mesma coisa que sempre a gente já discutiu. Então, foi um momento, mas não é nada novo, né? Bom, eu tô vendo aqui algumas páginas do mangá, realmente é coisa da autora, parece, viu? Porque tem a animação dos gatinhos, barra Star Wars e tal. Hum, verdade. As referências do Star Wars. É bem viajado mesmo. É da autora mesmo. É da autora? É, só que no caso, só que no caso, aqui no mangá, eu não vou nem, não vou compartilhar, porque acho que não tem necessidade. Mas é só água só, não tem todos esses detalhes, é só água que tá, não é os detalhes da... Então, é isso que eu quis dizer, provavelmente isso é coisa da chef, que eles gostam de colocar muitos detalhinhos, sabe, muita coisa simbólica. Então, é realmente uma brincadeira do estúdio. Eu acho que até ficou melhor, né? Se fosse só mais um, ó, um monte de água aqui, blá, 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 não seria legal. Mas do jeito que eles fizeram, mudando, né, a... Me fala, o tom ficou meio sépsia. Achei muito bonito o jeito que eles fizeram pra ilustrar, né, aquele momento. E que também era um sonho, né? Não era só mais um momento. Era o sonho, né? Então, pra você apresentar bem a diferença de um sonho, você sempre usa algum filtro, alguma coisa assim. Ah, então, pega essa... Então, vamos pulando aí pro episódio. Essas imagens aí. É, tem essa parte que eu achei bem interessante. Ele fazendo o que o... O que o professor, no episódio passado, fez e tal. Que é, faz as pessoas necessitarem de você e tal. Uma coisa assim. É, ele queria... Ele achava que, pelo menos um pouco, ele poderia ensinar alguma coisa estimada. Só que não é o caso, né? Ele não consegue se expressar, ele não consegue, até o momento, nem com as pessoas da idade dele, muito menos com o tutor dele, o professor dele, que tá sendo chamada. E chamada também tá encontrando dificuldade. Eu diria até que o professor, ele tem uma certa facilidade. Facilidade ou dificuldade? Mas o resto... É facilidade, eu acho, viu? Ah, facilidade de se expressar com o professor da escola dele. Sim, sim. Não, porque eu denominei o shimada como o professor de shogi. Só que eu não especifiquei. Ah, tá. Eu pensei que você tava falando do professor lá. Ah, não. O professor, ele consegue ter um... Ele consegue se expressar um pouco mais, apesar dele ainda ser retraído, ele consegue se expressar melhor. Só que na parte do shogi, tanto com o shimada, quanto com o que envolve o shogi, ele não sabe se expressar direito. E é isso que trava o aprendizado dele e a socialização, exatamente. A maneira com que ele... Com que ele interage. A maneira com que ele interage com o pessoal. Que ele poderia realmente aprender bastante, ter uma conversa melhor, expressar o que tá querendo dizer, os pontos da jogada, aprender com isso. E é, sabe, é essa a ideia. Só que ele não consegue. E é legal que o anime trabalhe isso, que ele tem realmente dificuldade. Mesmo estando num ambiente mais casual, né? Um ambiente mais... Não é exatamente familiar. Algo que deixa ele um pouco mais confortável de ser algo mais simples lá. O pessoal jogando shogi, ele já conhece o... Tem o Nikaido, né? O amigo dele, o rival dele. Só que ele não consegue se expressar. E eu acho que é nisso que ele precisa mudar. É nisso que ele tá vendo que ele precisa mudar. Que ele realmente queria poder ajudar os outros. Poder ensinar alguma coisa. Aprender alguma coisa. Só que ele tá travado. É, ele tá travado, mas acho que a gente percebe que aos poucos ele tá melhorando, né? Aquela coisa de caminhar de tartaruga, né? É. Por parte do Durei. Pode ir pulando aí, Jess, porque até então, nessas cenas a gente não tem muita coisa, né? É, só tem a reflexão dele. É, que a gente já comentou. Mas uma coisa que foi interessante foi a cena com o professor, que eu achei bem bonita. Foi a melhor cena do episódio, de longe, assim. É, as interações dele com o professor são sempre fantásticas, cara. Aquele é... Não sei se foi o episódio passado também, né? O episódio passado ou retrasado, que teve a interação dele com o professor, foi genial. Acho que foi o episódio retrasado. Foi o retrasado. Mas nesse também foi fantástico, porque o Durei passou de ano, né? Porque tava com dificuldade de passar, ele acabou passando de ano de uma forma... Tipo, passou de ano naquelas, né? Meio, se você não... Tipo, passou na raspinha, né? É, raspando. Raspando. Quase nada. Aí ele falou que ele não conseguiu fazer nada, ele não entrou em nenhum clube, e não passou no ranking do Shoggy e tal. E ele acabou falando que ele não realizou nada nesse ano, né? É. Porque ele já tinha falado no episódio passado, né? Que ele sentia que estava chegando uma nova primavera e ele não tinha mudado em nada. E aí que é legal que vem o professor novamente e fala, como assim você não realizou nada? Ele começa a confrontar essa ideia do Durei, que é o que a gente já discutiu, né? Que ele sempre se coloca pra baixo. Ele não percebe as coisas bacanas que ele faz, as conquistas. Mesmo que sejam poucas e não tão significantes, ele conquista sempre alguma coisa. Ele sempre faz alguma coisa, só que ele não percebe. É, o próprio professor fala, né? O próprio professor ele coloca em coisas... Tanto porque ele fala que o professor tá... Se não fosse pelo professor ele não teria passado e tal, mas o professor ele coloca o passado dele, né? Como uma... Como uma comparação na vida do Durei. Porque parece que o professor dele, ele não é um cara feliz também, né? De eu entender também isso, porque... Não é um cara que tinha muitos objetivos, né? Ele era... Ah, o que é um paralelo com a maioria das pessoas da sociedade, que normalmente quando estão nessa idade, elas não estão ligando muito, né? Só que daí começa lá vestibular, faculdade, isso aqui. E a pessoa às vezes faz as coisas no automático. Ela não tem um grande objetivo e ela não faz tantas coisas que o Durei fazia, né? Cuidar do próprio lar dele sozinho, tirar o lixo, lá que ele dava às vezes, né? Tirar o lixo e fazer a própria comida e trabalhar e estudar, né? O cara só simplesmente... Ah, eu estudo aqui, chego em casa, não faço nada, não quero nada com nada. Ele não tem exatamente um objetivo, ele tá fazendo as coisas no automático. E isso ele consegue ver que o Durei, ele tenha... Não sei exatamente se força de vontade, Mas o Durei vai lá e faz, só que ele não consegue enxergar essas qualidades dele. Eu acho legal que o professor é a figura madura ali, quase como um pai pra ele que tá direcionando... Ah, é a figura paterna, praticamente. A figura paterna. Ele fala, então não venha me dizer que você não realizou nada. E novamente ele faz o Durei perceber, né? Os pontos positivos dele e ele começa a chorar, ele não aguenta de emoção. Porque ele só faz isso com o professor. A relação dos dois é muito da hora. Muito da hora mesmo. Cai uma lágrima, cai uma lágrima nessa cena, viu? Por que o professor não vai lá e dá um abraço no moleque, velho? O moleque precisa, é exatamente isso que o moleque tava precisando. E o pai, o pai adotivo dele não sabe, né? O pai adotivo dele não sabe se relacionar direito com ele, a não ser o shogi. Ah. E o professor está substituindo ele. Muito da hora, velho. Ah, e agora que eu reparei, agora olhando aqui, como tava no começo das férias de primavera e tem essa sakurasa, as flores de cerejeiras, é como talvez tenha um simbolismo das pétalas voando e um novo recomeço, né? Um recomeço na vida dele, ele percebendo as coisas... É, pode ser, né? Olha só, eu não tinha pensado nisso não. Olha aí. Pode ser também, Vô. Pode ser. Sim, pode ser, né? Agora que... Cara, a gente... Chega de desafogar, né, moleque? Chega de desafogar na vida. Pois é. A gente fica sempre falando, agora o cara vai, agora o cara vai mudar. Só que a gente não é brusco, né, que nem algumas obras, que o cara muda da água pro vinho. Porém, a gente tá mudando aos poucos. Eu quero ver essa mudança dele, eu quero ver ele crescer. Eu também, eu também. Aí, ah, velho. Aí eu não tive como, né? Aí, depois dessa conversa, eles vão almoçar junto, ele e o professor, e ele acaba voltando pra casa e aí ele... As meninas, a Rina e a Momo, né? É Momo? Momo. É. A Momo acabam indo visitar o Ray pra pegar as panelas, né? Os banquilantes que o Ray acabou ficando, né? E não devolvendo. É, com uma desculpa, né, pra poder visitar ele também. Olha, uma desculpa da Rina Tia poder visitar ele, porque na verdade ela tá querendo saber, né? Ela tá querendo saber quem que era a menina que ele tava brigando, né? E aí ele acaba falando, não, é minha irmã e tal. A gente sempre briga e tal. O pior é que não deu exatamente pra entender se ela tava um pouco de ciúme, né? De quem que é essa menina? Ela não tava, tava. É ciúme. Eu acho que tava, né? Eu não vou dar spoiler pra vocês. Você falou que não quer spoiler, então eu não vou dar spoiler. Agora eu já peguei, ué. Agora eu já peguei. Já pegou? Sem nem falar. Filhão, hein? Posso falar? Eu não vou estragar o povo dessa live, não. Não, não, depois você fala, depois você fala. Porque, apesar de tudo, é algo muito mais intenso que a gente pode imaginar. Olha aí. Enfim. Cara. E aí acabou o episódio aí, praticamente, né? É, mas só pra gente falar que a gente ficou enrolando, né? Que ela, sim, parecia estar com um pouco de ciúme, mas também tava preocupada com o que só que eu achei legal, acho que você acabou não pegando a... Não, a da Kari. A Kari. Falando, ela tá preocupada, né? É, eu achei interessante, porque isso é como se fosse uma preocupação de mãe mesmo, que vê o relacionamento dos irmãos e como é muito mais sério, né? Parecia muito mais sério do que uma simples briga de... É, mas a Kari, ela sempre teve esse relacionamento de mãe pro Rei. Acho que o Rei nunca viu ela. É legal, né? É legal ver a obra ressaltando isso de novo, porque você vê a Rina preocupada, mas uma pessoa pode pensar, ah, é o mesmo tipo de preocupação, né? Todas as irmãs têm uma preocupação com ele. Só que a Kari, ela é mais madura, ela consegue pegar algumas coisas nas entrelinhas. Então, eu achei bem legal isso, cara. Eu espero que tenha mais participação delas na história. Porque elas... Ah, vai ser bastante. Vai ser bastante, Jesse. Enfim. Desley. Peraí, pode falar. Não, beleza. Só... Só o que a minha... Não, é. No episódio, é só isso mesmo. Desley, nota de 0 a 10 para Sengatsu no Line, episódio 18. Vou dar 8. Olha aí, 8? 8. Peraí. Beleza. Eu vou... Vai pensar na sua nota, porque depois eu queria mostrar um negócio que eu acho legal a gente fazer toda vez no Sengatsu. Deixa eu ver aqui, tá compartilhando. Peraí, tu tirou o compartilhamento, você vai... Tira, velho. Aí. Pronto. Bom, eu vou dar 8 também, porque eu achei que o único problema desse episódio foi realmente o comecinho. Os 10 minutos iniciais são bem chatos. chatos. E é a mesma repetição que a gente já viu no episódio anterior, alguns episódios anteriores, né? Então, não tem muito o que falar. Sengatsu no Line, dificilmente a gente fica decepcionado com algum episódio. Quando fica, a gente fica chateado mesmo, mas... Faz parte do coração, né? O Sengatsu no Line tá ali. Não, isso que é foda, né? Porque a parte do... A parte slice of life, drama, e não sei o que, é muito legal. Só que a parte do shogi, pra gente que não entende, né? Não se interessa tanto, acaba... E eles também fazem questão, né? O pessoal faz questão de enrolar nessa parte que não é a melhor coisa da obra. Não precisava enrolar. Bom, só um compartilhamento aqui, que eu queria mostrar. Tá tudo certo? Tá vendo a ilustração? Sim. No final do Sengatsu no Line, pra quem não sabe, no final do Sengatsu no Line, tem sempre uma ilustração, uma ilustração qualquer da obra, feita por algum mangaká famoso. E eu achei interessante a gente falar rapidamente quem que faz cada ilustração de cada episódio. E nesse caso, eu dei uma pesquisada, uma ilustração muito bonita, só que eu fiquei olhando, fiquei olhando o tempo e falei, caramba, eu acho que eu já vi esse estilo de olho. Aí eu dei uma pesquisada e descobri que é da mangaká Ume Aoki, o nome dela. Tava vendo aqui rapidinho. Ume Aoki, que ela tem alguns mangás que não são muito conhecidos, sei lá, Hidamara Esquete, algumas coisinhas mais desconhecidas. Só que ela ficou bem famosa por ser a character design do anime e dos três filmes de Madoka Mágica. Achei muito interessante isso. Olha aí. Porque fez bastante sucesso, né, o estilo dos olhos e o Madoka Mágica quando estreou, né. Eu achei interessante a gente falar sobre isso, quem que tá fazendo cada ilustração no final. Às vezes é um mangaká não tão conhecido, mas fica com uma curiosidade. Olha aí. Então vamos para o próximo? Vamos. Pera aí, deixa eu pegar o próximo. Nick está autorizado a falar agora. E aí? Então vamos para o Little Witch Academia, episódio... Pera aí, pera aí. Essa ilustração, essa imagem aqui, é do final? É do final. Não necessariamente no final, mas para o finalzinho. Ah, sim, sim. Porque eu pensei que ela podia estar embaralhada de novo, só para não ter certeza. Então, vamos lá. No Little Witch Academia, episódio 6, ele começou daquele jeito, chato pra crama, né, como a gente sabe? A dela tentando fazer metamorfose, acaba ficando com a orelha de coelho, porque ela tentou transformar um rato em um coelho e acabou dando certo, é isso. E aí a professora falou, você vai ficar de cachico, senão você não vai ver a festinha que vai ter para os lords que vão estar em convidados. É isso aí, praticamente, no começo do episódio. É, eu acho que é bem clichê isso, né, de, ó, vai ter uma festa e só você não vai poder participar porque você fez alguma besteira. A única coisa que difere, assim, nisso é porque foi usado no final para alguma coisa, né? Tipo, dessa vez ele teve uma atividade, né, apesar de ser chato. É, sim. Mas é repetitivo, né, são ideias não inovadoras, é... E sei lá, quando ela fala, ó, vai ter uma festa, você vai ficar no seu quarto. Você sabe que ela ia sair, você sabe que ela ia fugir. É lógico, é lógico. Não tem nada de surpreender. É igual o episódio passado, é igual o episódio passado. É, aí tem lá, né, a festa e umas demonstrações de magia, só que o importante da festa é esse cara aí que, você lembra exatamente quem ele é agora? É um cara que despreza a magia, eu acredito. Mas é um figurão importante, por algum motivo elas queriam impressionar ele, agora não lembro exatamente por quê. É, então, acho que fica em aberto, viu? Não fica muito, muita coisa não. Mas eu acho que não vai ser aquela guerra de magia, contra tecnologia, nem nada, acho que vai ser uma guerra meio política. Eu acho. Apesar de que pode envolver tecnologia também, política, tecnologia. É, pode envolver tecnologia versus magia, né, por que não? Também. Eu acho que não vai chegar a ser tão longe assim, não. Mas o foda é que a obra não aprofunda nada de... Ah, por que a magia poderia ser um problema para o mundo? Por exemplo, alguém que é focado em política, em tecnologia, eles vão querer acabar com a magia porque está causando algum problema. Eu não sei exatamente qual seria o problema, exatamente o problema da magia existir, por mais que ela esteja obsoleta. Qual é o problema dela estar existindo? Não é como se eles estivessem... Ah, gente, eles estão tirando pessoas da parte política e da parte tecnológica. Não, são meia dúzia de pessoas ali. Não meia dúzia, né? São poucas pessoas que se importam com magia, que ainda acreditam na magia. Então, eles vão acabar... Se os caras não fizerem nada, eles vão acabar morrendo sozinhos. Talvez eles nem estejam preocupados. Na verdade, eles só querem deixar que se torne obsoleta mesmo. Tipo, ó, talvez ela pode voltar a ter algum valor, mas eu quero que ela continue sendo obsoleta, de certo? Eles estão fazendo para manter o status code, tipo... Não quero que mude, continue sendo obsoleta. Não sei se é isso. Não dá para pegar exatamente, né, o que é a obra que é ainda. É, muito desculpa. Eu acho que... Pode falar, Nick. Eu acho que eles só estão querendo manter as coisas do jeito que estão. Tipo, ó, é obsoleta? Eu não quero que algum dia vocês consigam voltar a ter alguma relevância. Quero que continue sendo obsoleta. Por isso que eles estão tentando endividar, talvez, a escola de magia. Porque, de alguma forma, talvez eles tenham medo de ela voltar a ter algum valor, sei lá. É, pode ser. Talvez, né, na época de ouro, uma grande rivalidade agora que eles estão decaindo. Ao mesmo tempo que não quer cortar relações do nada e parecer... Não exatamente maldoso, sabe? Se você cortar relações do nada, obviamente vai ter um grande choque e pode ter algum problema. Então, eles cortam aos poucos. Mas eu não sei exatamente o que a obra quer passar. E nesse caso aqui, por exemplo, tem esse maluquinho riquinho aí que é o... É o Lorde Arctur, eu acho. Andrew, é Andrew. Andrew, Andrew. Então, tem o Andrew que é o gostosão da parada lá que estavam todos os meninos. Porque é uma academia majoritariamente feminina. É que é menina, né? É uma academia feminina. Então, até me pergunto se homens podem usar magia. Até fiquei me perguntando agora isso. Será que eles podem usar magia e... Porque... Não sei. Será que os homens usavam magia e meio que começaram a reprimir? Não sei, porque não faz muito sentido ter uma escola só de menina, né? É, verdade. Então, agora que eu pensei, estão vindo várias coisas na cabeça. Então, não sabe. É foda. Não dá pra dizer exatamente o que é a obra aqui. Qual é a expansão do universo. Não sei, estranho. Aí tem esse cara aí, o Andrew, que é o... Tava todo mundo interessado. É o filho do cara. E aí ele conhece a Diana, né? Porque a Diana é muito... Ah, amiga de infância. Amiga de infância. Os dois são amigos de infância. Sim, ele conhece ela por ser amiga de infância. Só que ela tem... Pra ela ter ligações com esse cara, mesmo que mínima, né? De eles conhecerem ele rapidinho. Mostra que a família da Diana é importante, de alguma forma. É que você falou que ela tá financiando a escola, mas eu não aprofudei nada ainda. É, eu acho que isso vai ser aprofundado. Porque não é preciso que tá ligando tanto na cara, né? Que a menina tem uma família poderosa e tal. Ela tem um grande conhecimento, né? Ela conhece línguas antigas. Ela tem ligação com outras famílias. A família lá... Mesmo sendo uma família que não tem nada a ver com magia. De alguma maneira eles se conhecem. Então tá interessante. A gente da Diana tá bem interessante. Só que tá bem lento, né? Tá bem lento. Tá jogando tão pouco. Pode falar. Mas aí não parece dar muita importância também pra Diana, né? Como coisa... Parece que tipo... Também não. Eu acho que a família desse cara tá desacreditada na magia por alguma razão. Eu acho que dá muito a entender isso. Tanto porque a gente vai ver... Quando eu tiver as próximas imagens, a gente vai ver que ele tá bem. Que ele começa a chegar... Opa! Tanto que tem uma... Pode pular, vai. Pode pular de... É, tem essa parte que ele fala que não tem interesse em coisas do século passado. Apenas natural... Então eles têm aquela briguinha e tal. É. Ele até fala que é natural que as finanças da Luna Nova estejam deterioradas. Pelo fato de ser algo do século passado e tal. E aí ele encontra a Ako que tava escondidinha lá no... Tava gritando lá no mato. É, e ela queria... Ela queria encontrar não sei o que lá. Como que era? Esqueci o nome agora. Ela... Eu tinha pego a imagem. Não tá aí a imagem? Não, eu pego mais nada. Não, eu pego mais nada. É a Polaris. Polaris? O posto de Polaris. Ah, isso. O posto de Polaris. Que despertaria os poderes ocultos dela. Porque ela não consegue entender, né? É até interessante no começo, mas dá pra falar rapidinho. Que ela não consegue entender por que ela já conseguiu usar duas vezes magia. Mas agora quando ela tenta, realmente ela não consegue. Ela tem um poder oculto, ela precisa não exatamente despertar, mas ela precisa saber como possibilitar que ela use a magia, né? Não é um grande poder oculto, talvez, que ela tenha, mas ela tem alguma coisa reprimindo o corpo dela de usar magia. Ela só consegue quando tá num momento muito perigo. Não sei, né? É algo clichê, mas também tá sendo trabalhado de uma maneira estranha. Porque ela já poderia ter usado em alguns outros momentos e acabou não usando. Se ela fosse usar convenientemente cada vez pra salvar o dia. E mesmo que ela tente com o cetro, não dá nada. Porque apesar disso, ela consegue usar magia, mas ela usa errado, né? Se não me engano, esse é o primeiro episódio que mostra que ela usa magia, mas ela usa errado. Ela não consegue exatamente fazer o que ela quer. Ela não tem o foco, né? Ela não tem o controle total da magia. Porque antes ela não conseguia nem montar na vassoura. Não conseguia nem fazer a vassoura voar um pouquinho, né? Aí não, aí ela consegue tirar um pouco de magia lá da varinha, só que de maneira errada. E não consegue desfazer também a magia. Pode pular aí. Ela não tem sangue de bruxa, né? Não, ela é bruxa. Então, apesar... É, mas, ó... Aí o que que acontece? Vamos dar uma resumidinha rápida, né? Dá uma resumida porque isso é bem final. Porque o que acontece? No meio dessa discussão e tal, a magia é bonita e não sei o que, é aqua, aqua de sempre, né? É. E tal, e aí ela acaba... Aí o Conde chega lá, o Lorde lá, chega e fala, ah, tu me mostra como que a magia é interessante. Ela faz a metamorfose e transforma a orelha dele em orelha de cachorro, lobo, sei lá. O que que é? E aí ela fala, ah, e aí ele, poxa, eu não quero ficar assim perto dos meus amigos. Ó, que triste. E agora? Ah, eu sei da poça de polares lá que vai me libertar do meu poder oculto. Quem sabe se o Gohan for pra lá, ele consegue também usar o poder oculto dele. Isso que é uma das coisas legais, né? Que esses bichos gigantes, esses conflitos com bichos gigantes, eu acho mais legal do anime. Sim, sim. Aí eles vão e entram na casa lá que era abandonada, e eles acabam encontrando esse urso aí, que é um protetor do Polaris. É a Acuna, ela faz besteira, porque até o cara lá, o cara tava ali num bagulho em latinha lá, ah, vamos arrombar a porta aqui, foda-se. Cara, ele é muito marginal. É, muito marginal. Mas aí é isso, e aí esse urso é como se fosse o guardião de Polaris, né? Ao que parece, com essa imagem, já dá muito claro que a ursa era chariote, né? Sim, sim. A gente já falou isso lives e lives atrás, que ela era chariote, que ela era chariote, e aí tá muito mais na cara que ela é. Mas não, mas escancarou agora. Escancarou demais. Mas uma coisa que eu achei interessante, é que se ela conhece esse urso, foi ela mesmo que colocou ele pra proteger. Pois é. Porque tem essa parte que ela encontra... Sim, é muito bonita essa imagem. Puta que pariu, essa parte final é magnífica, linda pra caralho. Ou seja... Só é conveniente, né, a maneira com que... Eu não lembro exatamente a sequência de cena, mas eu lembro que acontece um monte de coisa, ela rola, não sei o quê, ah, ela aparece na frente do negócio. Aí ela decide entrar, entra, acha esse... Eu acho que o negócio meio que... Será que isso... É porque na cena, é porque na cena, é que eu acabei não pegando. Mas quando o urso vai atacar eles, pra última vez, quando ela abaixa a cueca do cara, sabe? Ah! Pô, é muito engraçado essa situação. Aí o que acontece, ele... Ela meio que segura ele pra proteger ele e tal, e aí a Úrsula acaba usando essa magia e o negócio acaba se revelando pra ela. Eu acho que nesse momento... É, pode ser uma... Os outros e tal, e aí acabou a Poça meio que aceitou ela como uma sucessora da Chariot, previamente. Ah, não sei, não sei porque... Porque depois ela some falando que a Aqua ainda não estava pronta, que ela era uma bruxa... Eu sei o que ela fala aqui no final, deixa eu ver, peraí. Eu acho que a Polaris, esse portal, ele só serviu pra mostrar que tipo, olha, você é a sucessora da Chariot, mas ela era igual a você. Ela era descontrolada, ela era... não sabia usar magia direito e tal. Não, mas o que eu fiquei pensando agora, depois que você tocou num ponto, é que pode ser que a Úrsula, né, que é a Chariot, forçou isso a acontecer. Ela viu lá, ela entendeu rapidamente o que a Aqua estava atrás e ela deu uma mexidinha lá pra ela conseguir encontrar o Polaris e conseguir ver que a pessoa que ela... Não sei, porque ela já estava atrás do Polaris já. Quando ela estava... quando ela conseguiu a... não, eu jurava que eu tinha pego essa imagem. Mas ela estava... acho que acabei apagando sem querer. Mas tem uma imagem que mostra ela, tipo, pesquisando, né, alguma coisa pra ter poder oculto e tal, porque ela tem flashback dos momentos que ela usou o cajado. O triste é que a Chariot, mesmo que ela seja igual a Chariot, a Chariot não era uma bruxa muito conhecida, né. Tipo, a... mesmo que ela, no final, consiga o que ela quer, ela não vai conseguir, tipo, ser uma bruxa que supere as outras. Não é que ela era conhecida, ela era... ela é meio que... a Chariot é meio que uma piada pro mundo bruxo. Então, por isso que eu... É agora, né. Por isso que eu... Não, pode falar. Mesmo que ela consiga o que ela quer, ela ainda não vai, tipo, ganhar, tipo, reconhecimento como bruxa, né. Ah, ela só vai ganhar reconhecimento no final. Não, mas é... ela não quer exatamente... Não, sim, mas às vezes que ela seja igual a Chariot, ela não vai conseguir ganhar reconhecimento, porque a própria Chariot é uma piada, né. Sim, mas ela só quer ser como a Chariot e usar a magia pra alegrar o mundo. Pra alegrar as pessoas, né. Pra alegrar as pessoas, né. Pra as pessoas verem a parte divertida da magia. Acho que é essa aí. Então, mas eu... aqui pegou só uma imagem. Mas eu acho legal que mostra que ela era realmente uma pessoa de bom coração. Uma pessoa legal que ajuda a velha a atravessar a rua. Sim, ela ajudava a velha a atravessar a rua. Ela era toda estabanada com magia também. Mas era exatamente isso que eu acho, né, que na era de ouro dela, que ela conseguia... Ela... como que fala? Ela é uma pessoa muito... Esqueci agora. Você sabe quando a pessoa... Ela conquista a amizade de todo mundo? Ela é tipo o Love. Carismática. Carismática. Eu acho que ela conseguia ser carismática com essa maneira dela ser... Ela era aquela aluna divertida, que gostava de brincar e alegrar todo mundo. Obviamente que as pessoas mais sérias não reconheciam isso dela, né. Que ela usava a magia como uma forma de brincadeira. E não algo sério que provavelmente eles usavam antigamente. Então eu acho que é isso que fazia ela não ser bem vista pelo pessoal que tá na magia agora. Aquelas pessoas que gostavam da magia do jeito que ela gostava, não estão mais na academia mágica, não sei o quê. E as pessoas que levam a magia a sério e de outras formas, tem outras visões sobre a magia, elas não gostavam da Charity. Então elas ignoram a existência dela e transformaram ela numa piada pra geração mais nova. Talvez até estejam levando a magia mais a sério por causa dessa competição com a tecnologia, né. Sim. Por causa que agora que a tecnologia e talvez com alguma coisa política, que o Luiz falou, seja que a academia... A academia sabe que ela tá no vermelho. E ela tá tentando pegar novos estudantes e tudo mais, só que ela não consegue sair desse ponto que ela estagnou e ela tá ficando cada vez pior. Então eu acho que é isso que o anime vai ter que trabalhar agora. Só que não tá sendo levado tão a sério assim quanto poderia ser. É, eu acho que vai... Sei lá, se ele vai se levar a sério ou não. Talvez em um episódio ou outro, mas eu acho que não vai se levar tanto a sério, não. É, mas eu... Eu acredito. Só pra terminar aqui, é falar... A fonte de polares garante grande poder mágico das estrelas, a bruxa com brilho oculto. Fala com brilho oculto. No entanto, quando visitado por uma bruxa matura, ainda não digna de seus poderes, ele se esvai diante de seus olhos. E isso eu achei legal, porque... Obviamente não deu, né, uma saída fácil pra Ako poder libertar os poderes dela. Isso foi interessante, apesar de que, sei lá... Torna quase o episódio todo, que nem eu te falei pro chat, quase o episódio todo inútil. Só brincadeirinha. E o que a gente precisa ver agora, né, talvez, depois daquela cena de choro que você acabou não pegando, né, tem a cena de choro, não sei o que, quero usar magia, blá blá blá, mesmo, foi sempre. A Ako precisa amadurecer agora. Porque, pra mim, desde o começo eu tô falando que é muito bizarro como ela não se toca, que ela é a mais lerdona, né, o pessoal até zoa ela. Ela é a mais lerda da classe, ela não sabe fazer as magias mais básicas, mas ela não vê isso como um grande problema. Ela é zoada pelos outros e não entende por que que tá sendo zoada, ela acha que é normal, ela... Ela não se toca aqui, ela é praticamente um estorvo ali. É isso que ela tem que ver, ela tem que ver que, ó, eu sou fraco, eu preciso melhorar, eu preciso tomar uma atitude. E aí ela, de alguma maneira, né, poderia ser até com a ajuda da Úrsula, que é a Charity, vai querer ajudar ela, porque ela lembra a Úrsula Charity do passado. E isso vai fazer ela crescer. Eu espero isso, sabe, não é algo difícil, é algo até já muito usado dentro das animações japonesas. Mas a obra não tá conseguindo fazer nem isso. A obra tá colocando uma menina bagunceira, encrenqueira, que se acha fodona, mesmo que não tenha nada. Porque em muitos shonens, né, o cara tem um grande poder oculto, e o cara batalha demais, ele tem alguma coisa que faz ele ser diferente, e assim ele vai crescendo. Ela não tem nada, ela é uma zen game. É, isso é frustrante no anime. É isso que dá raiva desse tipo de... Então, dá raiva, dá raiva como ela não percebe que ele é uma porcaria de bruxa. E ela fica se achando, sabe? É tipo aquele cara atrasadão da escola, que gosta de fazer bullying com todo mundo, mesmo ele sendo o cara mais bundo possível. O cara não tem nada demais, ah, não, vou ficar zoando você. Mesmo não tendo nada pra zoar, sabe? Não é um grande esportista, não sei o quê. E mesmo assim, tem aquelas cenas chatas de bullying, né? Aquelas cenas chatas das outras gurias fazendo gracinha e tudo mais, é meio sem graça. É. Sei lá. É, cheia de escola, né? Se você não se destaca, se você passa por alguma vergonha, o pessoal vai ficar fazendo bullying. É até normal ela sofrer bullying, só que não tem impacto. Não, não, mas eu digo, é meio bobinho, né? Tipo, sei lá, acabo de... É... Esse final até que eu acho interessante, hein? Valeu, o final foi esse final aí. O que ele fala é que o... Pode falar aí qual que é o final, Jasley? Só pra você falar... É, ele fala que é importante manter seus inimigos em débito com você. Oh... É... Ou seja, o que exatamente ele quis dizer com isso? Por que ele consideraria a Academia Mágica o inimigo deles? Eu acho que isso vai desenrolar mais nos próximos episódios. Eu acho que os próximos episódios vão ser bem mais pé no chão, entre aspas, né? Eu acho que eles dizem tanto... Desculpa, desculpa interromper. Eu acho que eles dizem tanto assim, tipo, ah, é... Vamos... Vocês são obsoletos, vocês não conseguem nada, porque, de certa forma, eles têm um medo, tipo, ah, eles querem intimidar eles pra eles pararem de fazer magia e não serem mais um empecilho, ou tipo, um inimigo que possa dar alguma ameaça pra eles. No fundo, eles têm medo da magia, eu acho. Basicamente isso. É, eu vi... Só jogando rapidinho aqui, eu vi um pessoal discutindo no grupo, no Facebook, eles falando que, obviamente, né, se você usasse a magia, você poderia conseguir coisas que a tecnologia demoraria demais, né? Produção de... Sabe? Produção... Coisas industriais que você demora pra conseguir, você poderia fazer em segundos com a magia. E, sabe, é legal, é interessante. Eu não entendo por que a magia tá se tornando obsoleta no mundo que ela poderia ajudar demais a tecnologia a se desenvolver, ou até substituir coisas tecnológicas que acabam usando recursos naturais. É, às vezes, pode ser o medo dos caras. Não, pode ser isso, mas... Sei lá. O que é... Eu não entendi como que a academia foi afundando. Eu acho que precisa de dar um background pra academia. Como que ela foi afundando? Sabe? Como que a magia foi entrando no esquecimento? Talvez... Isso que tá faltando. De certa, a tecnologia tem um alcance maior, tipo, ela consegue produzir coisas num alcance maior. O que é estranho, porque... Provavelmente uma bruxa boa conseguiria, tipo, fazer mágica em um longo alcance, conseguir criar várias coisas. De certa vez dizem que, tipo, a tecnologia ela consegue fazer várias coisas, produzir várias coisas ao mesmo tempo, enquanto a mágica só consegue produzir uma coisa, ou fazer uma coisa de cada vez, certo? É isso, talvez. É, não sei. Porque se você pensar, né, pode seguir por dois caminhos, né, que é essa rivalidade de tecnologia e magia, apesar... Porque a magia, se ela fosse bem usada, ela poderia cortar custos, coisas que usam a eletricidade, né, cursos naturais. Só que eu acho que vai seguir para a parte de... No final vai ter uma mensagem bonita, blá, 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 de unir a magia com a tecnologia. Que nem aquela menina do episódio passado faz, né, com as armas dela. Ela une a magia com a tecnologia. E eu acho que isso que vai ser, né, o mundo vai se tornar, sabe, vai ser amplamente conhecido por usar a tecnologia e a magia em conjunto. Então, bora lá, então, notas. Nick, nota de 0 a 10 para Little Witch Academy. Eu queria que eu fizesse primeiro, porque eu não sei exatamente qual o padrão que vocês dão de nota. Porque na última vez... 0 a 10. Oi? Não, mas, por exemplo, 5 seria mediano, 7 seria bom, 9 seria muito bom, sei lá, 3 seria muito ruim, 0 é uma puta porcaria. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou dar um... um 6, mais ou menos. 6,5. É, tá cheio... É aquele bom, é aquele bom, mas que não é tão bom ainda. Bom, eu vou ficar... Eu vou ficar com o... Com o Nick também. Eu vou dar 6. Eu vou dar 6, no caso. Porque eu acho que o primeiro e o segundo ato é totalmente... É... Já o terceiro ato, aquele finalzinho, logo depois que eles enfrentam o urso, entre aspas, né, enfrentam o urso gigante, fica mais interessante. E pela grande animação, né, porque não tem como, né, a gente já discutiu tantas vezes, acho que só pela animação já vale uns dois pontos. Já vale muita coisa, porque é muito bonito mesmo. Sim. Senhor Jazzley, sem coração. Sua nota é de 0 a 10 para a Liruíte Academia. É... 4. Tá bom. Uma nota honesta. Uma nota honesta. 4 não é nem tão ruim, mas não chega nem perto de ser bom. Então, bora lá, que é o momento que a gente estava esperando, né? Vamos falar de Dragon Ball Super episódio 78, né? O que que foi esse episódio? Meu Deus do céu. Eu acho que o Goku abraçou lá do Capivara, David. É. O que mais me incomoda é que esse deveria ser o episódio mais sério de Dragon Ball Super e acabou... Enfim, o episódio passado... A gente... Olha que esse episódio poderia ter sido bom, viu? Poderia ter sido bom, mas, né? Infelizmente, não foi bom por alguns motivos que eu vou citar. É isso que é foda, né? Tem hora que o Dragon Ball Super quer se levar sério demais, que nem no Arco do Black, e agora, que era pra ser algo mais sério, não, vão ficar fazendo piada, ficar levando na brincadeira essas coisas. Pois é. Nesse episódio, eles descobrem que o Zenon vai destruir todos os níveis que foram derrotados. Né? E aí, a gente acaba vendo que o... O Goku acaba se tornando o maior culpado pelo maior dinossígio da história de Dragon Ball. Né? E aí, ele leva esparro do Gohan, leva esparro do Bills, e... Tá foda. É, o cara tá foda, o cara tá com dois, três parafusos a menos. Né? É incrível isso, porque é totalmente ridículo. É porque... Então, tem a cena dele falando vai apagar os universos, só que daí já troca pra... Ah, deixa eu pensar aqui quem que vai ser os lutadores, e ele todo empurrado. Exatamente. Agora, é uma coisa... Uma coisa que os diretores... Sei lá quem que tá cuidando dessa porra. Acho que é diretor e roteirista, né? O diretor nem tanto, porque o diretor é mascote do... É fantoche da produção. É a produção e o roteirista. Gente, que é muito bom. A autora sabe ter um momento de tensão e ter um momento de comédia, galera. Por favor. Quando é pra ter um momento sério? Vamos fazer um momento sério. Quando é pra pôr piadinha? Vamos pôr piadinha, mas... Vamos pôr uma piada engraçada, né? Puta que pariu. Não é? Sim, é algo que não descaracteriza o personagem. O foda... Eu vi que tem muita gente... Não sei se tanto, mas tem algumas pessoas que não gostam da comédia da Aracau, da Hiromaracau. Fantástico a comédia dela. Sim, a comédia é isolada em momentos mais pacíficos. Fantástico. E agora eu tô tentando lembrar em algum momento bem sério que ela coloca e introduz alguma comédia. No máximo, são diálogos de... Um personagem cutucando o outro. E normalmente... E normalmente tem a discussão séria, mas só que é tipo... Por exemplo, tem uma cena aqui que eu tô até com uma gana na mão. A mestra chega e dá um esporro, né? A mestra pra eles. Peraí, tô morrendo. E a parte de comédia não é uma piadinha. A caricatura dos dois assustados, né? Ah, sim. Tipo aqueles fantasminhas, né? Sim. Então a autora sabe trabalhar com isso. Entendeu? Ela sabe trabalhar bem. E não é algo que pega a página inteira, né? Você tem a parte dela dando esporro, os caras meio amedrontados, só que já corta. E não foge da personalidade deles. Não é... Eu não sei exatamente como seria, né? Eu não fometo. Deles e nem delas. Não, não tem como estragar. Não, não tem como estragar. Fometam é... Melhor mangar de seus estampos. Não tem como. Só que, eu não vou falar, é muito difícil ter uma parte que era pra ser bem, mas bem séria, algo dramático, algo com grande impacto, e ela começa a colocar piadinha, o personagem fazendo aquela... Não tem, não tem. Não tem, não tem. Infelizmente, é isso. Fica com triste. Tem a parte, né? Sei lá, na parte do Bills, a única coisa que me incomoda, porque, beleza, ele deu o Spoh, ele ficou falando, sei lá... Uma coisa que me incomoda, sabe o que é? Sabe o que é? Vou falar, sabe o que me incomoda? Essas caras de bocas que tem nessa porra. Precisa ter caras de bocas? Precisa ser tudo caricato nessa porra? Parece que esses personagens... Sério, caralho? Que merda, velho? Puta que pariu, vai tomar no cu, tu aí. Isso aí parece aquele cara do Crash, né? Tipo, esse cara do Bills, né? Essa cara aí. Ah, verdade. Sei lá, tipo, se fosse um momento de tensão, não precisa ficar fazendo coisa, você ficou... Você tá desleixado, aí ele coloca o nariz no nariz dele, aí fica tipo... Ih, seu idiota, dê, dê. E acaba... Vai se foder, velho. Eu odeio isso. É, isso aí é coisa de desenho animado, de Toon, tipo, coisa de pica... De outras... De desenho mesmo, de desenho, tipo, pica-pau, essas coisas, que o cara se deforma, faz essas coisas. Não de um anime de luta, isso aí não faz sentido. O Fullmetal, ele faz isso, porém ele faz de vez em quando, ele não faz toda a cena, se tem um momento de tensão, tem lá a caricatura. Né? É ridículo, ridículo. Até no momento que é pra ser sério, que é bonito pra caramba as imagens, pode pular aí, Jazzy. Aqui? Não, esse não, esse momento foi bacana, esse momento aí. É o outro, do Goku. Qual? O do Goku? Essa aqui, você fala? Não, o outro, o outro, o outro. Porque ele fala, ah, vou me responsabilizar e tal. Isso. fica fugindo, né? Tipo, todo o iso. Ser o iso é uma característica do Goku, mas não são situações. Será? É muito esquisito, porque você, sabe, você tira totalmente a atenção do negócio, sabe? Então, mas se você... É muito escroto, sabe? Eu tava pensando agora, como seria, se a gente pudesse consertar essa cena, né? Como que a gente poderia fazer? E eu penso exatamente numa cena da Sagabu, onde, não sei se você lembra, o Goku, ele tá lá, ele foi no cateado pelo Vegeta. Pode falar que eu lembro, pode falar que eu lembro. Eu terminei essa semana, eu terminei, eu e tchau, eu tenho que ler na Sagabu. O Goku, ele levanta, ele vai até o templo sagrado, ele tá sério, ele fala, me contem o que aconteceu, né? Enquanto o Dendê cura ele. Aí ele cura, ele pensa nas possibilidades, e ele tá agindo sério, ele tá com, sabe, ele tá com aquela cara de pensativo, aí quando, às vezes, quando ele tá conversando, ele acaba soltando um sorriso, ele fala, pô, sabe? Tem uma interação ali, você tem que ler tá sério, mas ele consegue também sorrir um pouco, pra não ficar... Até que ela faz aquela, aquele, aquele porro que o Piccolo dá nele na Sagacel, acho que poderia ser igual a cena, praticamente. É, tem uma atenção e tal, só que não é caricato igual isso aí. Então é ridículo, ridículo. É, o maior problema mesmo é isso, tipo, o Goku não é idiota, nas horas que tem gente em risco de vida, ele pode ser riso, idiota, mas em situações que ninguém tem risco de vida. Até na Sagabu, na Sagacel, como você disse, ele tá, o Piccolo deu um esporro nele, mas ele não tava, tipo, idiota, ele tava no máximo orgulhoso do filho, o confiante, mas idiota ele não tava, ele não tava... ele não tava, nossa, vai lá, Gohan, vai lá, mata o cara, o que você consegue... Ele tava simplesmente falando, não, não, eu vou confiar no Gohan, ele vai ser o salvador da Terra, ele tava até com sorriso, mas ele não tava agindo que não retardava. Então, falando do Gohan, né, vamos lá, falando do Gohan, nesse caso, o Gohan, ele, logo depois que ele, que ele tem as regras e tal, ele fala, ah, vamos me responsabilizar e tal, ele dá aquele tapinha na cara e fala, aquele jeito do Goku, né, que é claramente que eles deveriam ter usado o Klein, em vez de ficar, dando cara que tem, ah, ficar falando, ah, a gente vai, certo, eu vou me responsabilizar, beleza, beleza, sem problema. É, não, ele tem que, ele vai atrás do Vegeta, né, ele tem que reunir três pessoas, pro torneio pré lá, né, pro mini torneiozinho, que o Zen no futuro quer mostrar e tal. Uma coisa que eu só ia falar aqui, eu acho ridículo, esse negócio de, ah, não, ele chega na, no Gohan, ele, ele chega, oh, chega aí, chega aí, eu vou falar um negócio pra você, mas você não fala pra ninguém, ó, se a gente perder o universo... Antes disso, antes disso, antes disso. Aí ele vai, ele vai atrás do Vegeta, que é a primeira opção, o Vegeta fala, ah, vai, vai atrás dos seus filhos, ele vê o Goten, o Goten e tal, não, o Goten é muito novo, ele vai pro Gohan. É, ele só vai pro Gohan quando o Vegeta fala, né, o Vegeta fala, ó, por que você não pede pro seu filho? Ele olha pro Goten, fala, não, ele é muito, muito criança, aí ele lembra, ele lembra do Gohan, seria o que deveria ser uma das prioridades. A primeira opção, né, enfim, aí ele chega no Gohan, ao invés de já lascar essa porra dessa, desse diálogo, ele chega, Gohan, Gohan, vem cá, vem, Cartoon, vem cá, vem, só eu e você, sabe? Aí ele chega e fala, isso, o universo, o Zana quer ser todos os universos e tal, e aí o Gohan daqueles porra, né, você é responsável, porque você não pensou nisso, pai, não sei o que, e aí vem a parte mais escrota desse episódio. Eu odeio, você vai falar, eu odeio essa parte do Goku meio que fazendo cara de bunda, falando, ah, eu já levei bronca do cara, não precisa ficar me dando bronca de novo, ele realmente não tá levando a sério o que tá acontecendo, eu acho idiota ele ficar, ele sempre foi aberto com todo mundo, ele contava o que que tava acontecendo, eu acho idiota o cara chegar no ouvido do filho e falar, oh, vem aqui, eu vou contar pra você em segredo, não conta pra ninguém que eu fiz essa cagada, não, o cara chega e fala, burra, vamos ir a sério. Então, vamos ir a sério. É bem cartão de criança, é bem cartão de criança, pra criança burra, não sabe o que que é, mas a criança não é burra, a criança sabe que ele não pode contar pra filha e pra outra lá, senão vai ter um negócio, tanto porque o Gohan tinha que falar, pai, você tem que ficar em segredos, não, o universo e o mundo todo, vão ficar todos desesperados, o Gohan tava fazendo o papel do Goku nesse episódio. Pois é. Então, o Goku pode ser idiota, mas ele é consciente, não é idiota, ele não é burro. Eles estão tratando o Goku como se fosse um personagem adolescente de Shonen, não estão tratando como se fosse um cara adulto, um guerreiro já experiente, estão tratando como um idiota, sei lá, nem como, porque o adolescente não é idiota, eu mesmo já saí da adolescência, a questão é, eles estão tratando como se fosse um molequinho de 12 anos de Shonen, uma coisa muito merda, não sei o que dizer. Enfim, aí depois ele fala isso, depois, rapidinho, aí depois ele fala isso, o Gohan chega e fala, dá os esporros, e tal, e aí tem a pior cena do episódio, que a Vidéo aparece, chega, ele fala, Ah, Vidéo, mas ele não quer, ele não quer participar do Vitor Dei, o Vidéo, nunca, sabe, tipo, bobo, vai, vai se fuder. Não, dá raiva, cara, dá muita raiva disso. E pra mim, dá raiva também, porque o Gohan, ele só age, atualmente ele só age em prol da esposa e da filha, ele tem que olhar pra Vidéo, e pra ela, eu acho o que? não tem, eu não quero perder, então eu vou participar, vai, cara, eu vou passar o Vitor Dei, velho, não precisa ficar, eu só vou tirar a determinação da minha família, cara, você tem que pensar que é um problema universal. Não, sei lá. É, a questão é que, não é nem problema, só pensar na família, o problema é que ele não, que era uma coisa pra ser lógica, a família dele não precisava dizer pra ele, ele simplesmente saberia, se tá correndo risco o universo inteiro, lógico, minha família vai morrer. Mas eles só fizeram isso pra botar a porra da cena de comediazinha tosca do Goku, eles não precisavam botar aquela cena, só botaram aquela cena. Essa cena é ridícula aí. Essa cena, eles só botaram essa cena, pra não perder o alívio cômico, o alívio cômico, entre aspas, porque essa cena não é alívio cômico pra um nenhum, nem engraçado. Enfim, é foda. É ridículo. É ridículo. Você vai falar que, se você voltar pra Sagabu, você sabe que a Vidéo, ela já tava inteirada no que que acontecia por aí, eu acho que, eu acho meio idiota, ficar, ah, não, vou manter segredo da Vidéo, vou fazer uma desculpinha aqui, pra eu poder ir num torneio. O cara fala, como eu falei, ele sempre chegou nos amigos, tirando a Tite, porque a Tite encheu o saco lá por causa do Gohan, mas ele chegava em todo mundo, e falava o que que tava acontecendo, o pessoal ficava preocupado, mas o pessoal tentava pensar todo mundo junto, como que resolvia a situação. Aí não, também que o Goku, ó, eu fiz uma besteirinha aqui, conta pro Gohan, o que? Como assim você fez isso? Vamos espalhar pra ninguém, não, vamos cuidar desse negócio. Eles vão tratando como, ah, eu tô com o carro ali, eu bati o carro, e agora não tem dinheiro. O próprio Goku tá garendando, chega, pai, qual que é o seu plano, meu? Qual que é o seu plano? Quando você chega na hora, ai, não sei, vou pensar na hora, vai se fuder, vai se tomar no cu. E a cena do Vegeta também é foda, parece que nem explicou direito pro Vegeta, ele falou, ah, não, vamos lá, não sei o que. Aí o Vegeta, não, vou ficar com a minha esposa, porque agora o que importa é a minha esposa. Aí o Goku até fala, pô, eu acho ok, eu acho ok essa posicionada pro Vegeta. Caralho, eu acho ok, mas ele não precisava esconder pro Vegeta, não. Ele não precisava esconder pro Vegeta, eu acho, mano, eu já falei, eu já acho idiota o Vegeta ter que ser o paizão de família, todo preocupado com a Buma. Não condiz com o personagem. Tudo bem, ele fala, ah, eu não tô afim de treinar agora, mas, é um problema extremamente sério, beleza, que depois o Vegeta vai participar, né, mas provavelmente já vai ter nascido a Bra, porque eu acho que vai ter um time skip depois de algum tempinho, até o torneio de verdade. Será? Será? Pode ser. Eu acho que vai, porque pro Vegeta estar participando, sendo que ele tá de com o doce lá com a esposa, eu acho que vai ter um time skip. pro Gohan participar, ele tem que treinar, porra, pra ele, pelo menos, poder lutar de papal com os caras, né. Enfim, vamos lá, que já tá muito longo. E aí eles vão pro, aí eles vão lá pro, pode falar, Nick. Eu não precisava esconder do Vegeta, porque o, 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 o cenamento dele com o Vegeta, de amizade, muito mais, mais, muito mais bem construído, do que com o Gohan, por exemplo. Tipo, eu acho que isso é muito melhor. Enfim, enfim, aí o, 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 o anjinho lá, filha da puta, que eu acho que ele é vilão da história, chega e fala, ah, vocês vão pro mundo vazio, que lá vocês podem, lutar à vontade, que não vai destruir nada, né, vai tomar risco. E aí tem a apresentação dos deuses, desses deuses aí, esse cara é o, é o goaço contrário, porque eu nunca vi isso, um anjo, permitir um, um caiuxim desse, né, com essa bota, tá todo bagunçado esse universo também, né, vai se fuder. E aí tem o deus da destruição, que a gente não sabe, a gente só sabe que ele é o bonzinho, né, que ele é bom, ele não é ruim. E tem o irmão, oréver, do, 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 do Wilson. Pode pular a imagem. E aí tem o, os oponentes totalmente, genéricos, do universo 9. É, parece tirar do Sonic. E aí ele, a primeira luta é do Bull, contra esse caritinha vermelho lá, Ah, e tem a, antes falando das esferas do dragão, né, É, isso aí do começo do episódio. As esferas não presenteadas. É do começo? É, então. É do começo. Volta aí, volta aí. Pode botar a foto. Na verdade é meio que óbvio, né, que esse anjinho vai ser do mal, Tá meio que óbvio. Sei lá, ele tá, não sei, pode ser não, pode ser que não, pode ser apenas um cara whatever, que quer só ver o chico pegar fogo. Ah, o, 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 o Zeno disse que ele ia eliminar o universo. Que interessante ver, o Zeno tem eliminar o universo, tipo, eu acho que isso é mentira dele. Não faz sentido. O que que o Zeno vai querer eliminar o universo com a inocência dele? Por nada, porque ele é inocente, ele é idiota. Ele é babaca. Ele é uma criança, um, ridículo. Enfim, e aí o Bull tá lutando com o lobo, e vai ganhar do lobo, isso é, foi confirmado recentemente aí nos preguiços. Na verdade, né, tem, é só falar rapidamente aqui, eu achei a interação do Majin Buu com o Mr. Satan, é totalmente deturpada. Não é assim que ele agia com o Mr. Satan, beleza que ele era um cara mais inocente, só que você via que ele realmente gostava do Mr. Satan, ele já fazia as coisas mais seriamente pra ele, tanto que lá no final do Z, ele participava dos torneios, entendia tudo certinho que o Mr. Satan falava, ele não precisava ficar fazendo massagem no Majin Buu, dando 500 mil chocolates. Aí não, eles estão tratando realmente como uma criança bem retardada, de ir, ó, vai brincar com o cara, se você brincar com o cara, ele ganhou, eu te dou um monte de chocolate. Não é assim, velho. Verde. Enfim, bora lá. Nota de 0 a 10, vamos começar com o Nick. Eu vou dar 1. Eu vou dar 1, foi muito ruim. Tá ok. Jess, menos 100, não pode ser? Não. Zero. Zero? Tá ok. Eu vou ser mais mãozinho que vocês, eu vou dar 2. Porque eu acho que ele poderia, ele poderia ser sério, mas ele não foi, a direção está totalmente confusa nesses, em todos os episódios. a direção não sabe o que vai fazer, a produção da Toei está totalmente perdida com essa história, não sabe o que eles vão fazer. Muita confusão, eles não sabem o caminho que é trilhar. Na verdade, a animação, a animação foi boa, eu achei boa a animação. Não, eu não achei boa, eu achei ela mais travada do que o episódio passado. É, eu acho, sei lá, tá mal, tá, toda, não tem como dizer muito que é boa, tá mediano, eu acho. Eu já percebo que qualquer merda que vocês fizerem no Dragon Ball Super, as pessoas vão continuar assistindo, por isso que nem é. Eu acho que vai, tá, tá dando audiência, a pessoa vai continuar assistindo. Tava batendo um on-piece, lá no Japão. Enfim, antes da gente terminar a live, vamos para uma teoria aí, bizarra aí, do Gohan, né, porque, já tem previews aí, de capítulos, e, tipo, ao que parece, o Bu vai ganhar, né, porque, na descrição lá, depois ela tá falando que o Nivar7 tá confiante, então, o Bu ganhou a primeira partida. E aí, aí o Gohan acaba, acaba entrando, e ao que parece, ele vai perder. É. Eu acho que ele vai perder. E vai ser isso, né, que vai fazer ele querer treinar, pra na próxima não dar merda. É, eu acredito, né, apesar que todo mundo tá falando que ele vai imitar essa partida, não, gente, ele vai perder, porque o Gohan não tem ele na não sei quantos anos, ele não tá em forma. É, apesar de que, é o que os caras falaram, que é contraditório, num episódio ele fala que tá fraco, não sei o quê, no outro, é, que ele até perdeu, né, ele perdeu, não perdeu, ele começou a tomar uma só, uma surra daquele cara musculosão lá, que entrou aquele, aquele alienígena bugado, e no outro ele já tá peitando o Goku Super Saiyan, de boa. Qual o sentido disso? É, é porque, assim, o que que foi estabelecido desse poder do Goku no Buu? Por exemplo, você passou anos, vamos dizer que o poder dele, que tinha no céu, meio que diminuiu, né, tipo, não tem mais aquele poder porque ele não treina, tipo, ele chega no nível do Super Saiyan 2, no Buu, no Buu não, no Buu, mas ele não chega com o mesmo poder que antes. Sim. Né, isso fica claro, e aí depois ele tem a forma mística, que aí sim, a forma mística é o poder oculto não completo, né, porque o Kaioshin lá, eu não lembro, ele não conseguiu terminar o ritual todo. Ele só fez o ritual todo. É, ele fala, ele fala, eu já acabei faz uns 5 minutos, mas eu tava enrolando pra fazer atenção. Ah, é verdade, pode escrever. Tem um clímax, né? É. E o... E aí naquele momento que ele teve o poder oculto dele liberado, ele liberou, ele superou o Goku, né, naquele momento, ele já tinha superado o Goku ali. Sim, acreditou, porque... É, porque o Goku, ele fica bem preso, né, e fala, cara, como pode, como o Gohan pode ter tanto poder oculto, assim, acho legal essa cena que o Goku... Ou seja, sim, ou seja, no super, ele tem esse poder oculto ainda, só que como ele ficou muito mais tempo sem terminar, ao que parece, né, porque a PAN tem 4 anos, Não, ela tem 4 anos no final do Z, agora ela deve ter alguns meses. Atualmente. Não, eu sei. Atualmente, né? É. Então, eu acredito que foi um... É, foi, vai, por aí alguns meses, não sei como que eles vão resolver isso. Mas acho que como ele parou de treinar mesmo, num treino, sei lá quanto tempo, ele, meio que o poder oculto dele adormeceu, né, eu acho que ele vai, só com o treinamento, ele vai conseguir ter aquele poder oculto de volta, porém, ele não vai superar o Goku, de novo. Isso é fato, porque o Goku já é, já tem um nível de Deus, então não tem nem como, a menos que ele, que ele se transforme num Blue da vida, ou, ter um treinamento com isso. Aí, eu já não vou gostar, eu acho que aí já, já é muita coisa, né? Você não gosta, né, o cara, ele treina tanto pra, até conseguir o Blue, depois desse torneio, ah não, vou parar de novo, treinar. É chato, é chato essa parte, do Gohan ficar sem treinar. Eu acho, que se ele for pegar o Blue, ou pegar o poder divino, tu ir sem se transformar, tipo uma, um misto que up, né, com o poder divino, só que sem mudar a aparência, nem nada, eu acho que seria até mais razoável, mais aceitável, porque ele tava treinando com Deus, e tal, e a própria o senhor caiu, pelo que ele aprendeu, né, contra o senhor caiu, com o treinador caiu, que a transformação não é tudo, né, pra poder, então provavelmente, eu acho que ele vai ter esse poder oculto, místico, divino, aí, whatever que ele vai ganhar. E é isso, nessa semana que a gente volta, provavelmente que o Blue ganha, não, provavelmente não, é certeza que o Blue ganha, e é isso, vamos torcer pra que essa saga não seja tão ruim, quanto a do Black. A única coisa que eu espero agora, é, tem um time skip, não sei de quanto tempo vai ser, pode ser algumas semanas, pro Gohan treinar, pra ter, a Braja nasceu, então o Vedita pode participar normalmente, vai ter que conversar, né, conversar com o 17, pra ele poder aparecer, então realmente vai ter... Ah, ainda tem isso, ainda tem isso, vai ter um tempinho, acho que vai ter alguns meses ainda, de episódio, de time skip, e será, será que vão mostrar o treinamento, ou será que ele sim, ah não, ele treinou, só acredito que ele ficou mais forte, isso que é foda, não sei, eu acho que, eu acho que, eu não gosto de mostrar, tudo bem, eu acho que se for, eu acho que se vai mostrar, vai mostrar só o comecinho, só, algumas partes, enfim, é isso, mais alguma coisa, Nick, Jasley? Não, eu acho que é isso, na verdade, eu acho até, a única coisa que eu tinha pra dizer, que eu acho que estupidez, querer que o Gohan entre nesse torneio, sendo que ele não tá nem um pouco treinado pra isso, isso era mais simples, simplesmente ter dito pro Vegeta a verdade, e o Vegeta ter entrado, eu acho, é isso. bom, então beleza, então é isso galera, obrigado por acompanharem até aqui, até semana que vem, tchau! Falou!